Já no Nordeste, um dado chama a atenção. Sergipe está há mais de um ano sem registrar nenhuma fuga de presos. Pois é, segundo as autoridades de segurança, rondas mais intensas e a ação rápida dos agentes penitenciários são as razões apontadas para esse resultado positivo. Pois é, o número de fugas caiu de 206 em 2016 para zero no último ano. Já são mais de 430 dias sem o registro de fugas nos presídios aqui de Sergipe. Na última fuga, em fevereiro do ano passado, 17 detentos escaparam do Complexo Penitenciário de São Cristóvão, na Grande Aracaju. É a primeira vez que o Estado não registra fuga nos últimos cinco anos. Apesar desses números considerados positivos, a Secretaria de Estado da Justiça confirmou quatro tentativas de fugas nos últimos 12 meses, inclusive duas delas no presídio de São Cristóvão, que hoje abriga quase metade de toda a população carcerária do Estado. Atualmente, Sergipe conta com nove unidades prisionais, com mais de 5 mil presos, sendo que mais de 80% desses detentos são considerados provisórios e estão à espera de um julgamento na Justiça, segundo o levantamento do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. José Afaneto, de Aracaju, para o Brasil em Rede.